Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao meu canal. Eu sou Elá Camarena, sou do time de artesãos da Círculo, e na aula de hoje eu te mostro como é que eu fiz este flaminho, que é uma peça decorativa, um amigurumi decorativo. Fiz com o fio amigurumi e com o fio molê também, na técnica de pompom. Vem dar uma olhadinha. Começarei o flaminho com estas duas cores de molê. Vou misturar o molê com o fio amigurumi. Esta é a cor 3128, e esta a cor 3286. O corpo do flaminho será um pompom. Então, vou usar este kit, faz pompom da Círculo, e usarei o pompom maior. Então, farei com esta pecinha aqui. Estou aqui com a pecinha maior. Então, agora eu vou unir as duas peças assim, ó. Vou encaixar uma na outra, deste jeito aqui. Juntei os dois fios, das duas cores que escolhi. Por que escolhi duas cores? Pra dar um pouco mais de profundidade, assim, que fique mais interessante do que fazer com uma cor só. Se você quiser, faz com uma cor só. Se for com uma cor só, faça com esta daqui. Tá bom? Então, agora, junto as duas pontinhas. Ó, juntei as duas partes. E agora, vou enrolar. Pra usar o kit, faz pompom, você vai enrolar sem apertar demais e sem deixar frouxinho. Então, vai preenchendo, ó, deste jeito aqui. Vai distribuindo... O fio de forma uniforme por toda esta parte aqui. Não precisa contar as voltas. Você vai encher até que aqui, ó, fique retinho. Agora, você vem aqui pro outro lado. Não precisa cortar. E agora, você vai encher deste lado aqui. Do mesmo jeitinho que encheu deste. Sempre distribuindo o fio. Sem apertar demais, sem deixar frouxinho. Pronto, ó, deixei bem cheinho. Corto. Dou uma espondidinha aqui no meio. E agora, ó, vou fechar. Deixa eu arrumar este aqui, que deu uma escapadinha. Então, agora fecho e tem esta travinha, ó. Os melhores fios pra fazer pompom são os de acrílico, como este daqui. Como o fio molê. Mas, você pode fazer pompom com o fio que você quiser. Qual que é a diferença? Quando tem mais algodão na composição do fio, é um pouquinho mais difícil de cortar aqui. Quanto mais acrílico, mais fofinho, mais fácil pra cortar. A melhor tesoura pro pompom é esta daqui. Que ela tem uma ponta, tá vendo? Uma ponta bem fininha. E ela corta extremamente bem aqui na ponta. Então, a gente vem aqui, ó. Então, este lado é um pouco mais difícil. Mas, deixa eu aproveitar. Cortar aqui, ó. Que é a passagem dos fios de um lado pro outro. Este lado, ó. Tá vendo? É mais fácil. Porque aqui eu tenho a dobradiça. Então, aqui... Eu vou cortando, ó. Tá vendo? Como é fácil com esta ferramenta. Você encaixa aqui... E vai cortando. Ficou difícil. Quase está muito, né? Tem muito fio. Volto um pouquinho e uso a pontinha e vai cortando. Pronto, ó. Cortei. Ele fica assim. Então, já separei aqui um pedaço de fio. E passo entre... Aqui, ó. Entre as duas partes. Amarro. Forte. Venho pro outro lado. E amarro. Aqui, acho que tem um fiozinho atrapalhado, não. Ó. Amarrei bem forte. Vou aqui pro outro lado. Faço isso umas três, quatro vezes. Ó. Fui no limite. E agora dou um nó. Importante segurar essas duas pontas. Deixar elas separadas, tá? Pra você trabalhar agora no seu pompom. Então, agora... Abre aqui. Às vezes prende um pontinho, mas acho que tá tudo solto. Ó. Tiro, tiro as duas. Pronto. Por que eu uso o faz pompom? Porque você vai economizar muito fio e vai padronizar os seus pompons. Então, agora aqui eu separo bem. Eu gosto de fazer assim. E agora você vai cortar um pouquinho pra deixar ele mais redondinho. Pronto. Pronto. Então, cortei o pompom. Isso aqui, ó. É o que sobrou. E eu vou aproveitar pra encher o bonequinho com ele, ó. Inclusive. Vamos ver se dá certo. Então, esse aqui. Ó, como fica bonito com duas cores. Acho mais bacana. Mas como eu falei, se quiser faz com uma cor só. Mas acho que fica muito bonitinho com duas cores. Agora, pra fazer as asas, usarei somente essa cor. Só pra dar um destaque. Que é a 3128. E farei o pompom com esta pecinha aqui menor do que te faz pompom. E aí, é do mesmo jeitinho, né? Junto aqui as duas pecinhas, ó. As bolinhas, as meias bolinhas aqui. Encaixada aqui nos furinhos. Você quer menorzinho? Mas tranquilo, ó. Então, vamos lá. Eu vou enrolar do mesmo jeito. Aqui vou deixar quase retinho. Aí, passo pro outro lado, fecho e finalizo aqui. Então, eu enrolei. Até aqui ficar retinho. E agora, eu venho aqui pro outro lado. E faço a mesma coisa. Distribuo. E depois, vou preenchendo. Então, cortei. Aí, junto aqui as duas pecinhas. Fecho as travinhas. E mais uma vez. Então, aqui... Eu primeiro vou cortar aqui, né? Que é... Quando o fiozinho foi lá pro outro lado. E venho aqui onde não tem a dobradiça. Porque é mais fácil de cortar. E aí, passo o fiozinho aqui pelo meio e amarro. Então, é a mesma coisa. Só que aquele lá, o outro que eu usei, esse daqui, foi com a pecinha maior do kit. Este com a pecinha menor. E aqui, neste caso, usei só uma cor pra que se diferencie desse daqui. Pouca coisa, mas só um detalhe. Eu sempre vou e volto umas três vezes. E aí, só abrir aqui... E tirar as pecinhas. Então, já tenho aqui o meu pompom. E aí, você pode dar uma afunilada. Aqui, ó. Tá vendo? Coloca a tesoura assim. Só deixa uma pontinha um pouquinho mais fina. Essa aqui, mais redondinha. Só pra lembrar a asa. Não precisa fazer muita modelagem, não. Só assim, ó. Pronto. Então, já estou com a parte dos pompons prontas. Agora, vou trabalhar a cabeça, pescoço, os outros detalhes. Só que agora, com o fio amigurumi. Agora, pra fazer a cabeça, pescoço, do flamingo, vou usar a cor 4092 do fio amigurumi e agulha 2 milímetros. Faço anel mágico. E seis pontos baixos dentro do anel. Agora, eu coloco o marcador de ponto. Veja que marco o último ponto da carreira. Sigo com aumento em todos os pontos. Ficarei com 18 pontos baixos. Agora, faço um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 18 pontos nesta carreira. Um ponto baixo e um aumento até o final da carreira. Dois pontos baixos e um aumento. Ficarei com 24 pontos. Então, dois pontos baixos e um aumento. Faço agora, três pontos baixos e um aumento. Ficarei com 30 pontos nesta carreira. Três pontos baixos e um aumento. Sigo com os aumentos. Agora, são quatro pontos baixos e um aumento. E vou até o final da carreira. Quatro pontos baixos e um aumento. Ficarei com 36 pontos baixos. Agora, faço 12 pontos baixos. Sem aumento nem nada. 12 pontos baixos direto. Fiz os 12. Agora, eu volto aqui, ó. Onde tá o marcador. Então, vou tirar o marcador. E aqui, eu faço um ponto baixo. Então, agora aqui é o seguinte. Aqui vai sair a cabeça. E aqui é o pescoço. Então, vou fazer agora o pescoço. Volto aqui com o marcador, porque vou trabalhar de novo de forma circular. Então, agora, eu vou trabalhar somente aqui de forma circular. Ficou largo aqui, peraí. Deixa eu ir mais justinho. Então, trabalhei aqui, fiz 12 pontos. E agora, eu vou continuar pra fazer o pescoço aqui do Flamingo. Fiz 18 carreiras aqui no pescoço. Coloquei um fiozinho, que não vou finalizar ainda. Porque agora, eu farei a cabeça. E aí, eu vou fazer o equilíbrio entre a cabeça e o pescoço. Então, pode ser que eu queira fazer mais carreiras ou não. Faço apenas as 18. Agora, eu venho aqui pro outro lado. Vou colocar minha agulha assim, ó. Atravessando. Pra fechar aqui, bem direitinho. E dou um nozinho. Deste lado aqui, tenho 24 pontos. Então, agora, eu vou começar já com aumentos. Farei três pontos baixos e um aumento. Ficarei com 30 pontos nesta carreira. Esta é a carreira que vai começar a fazer a cabeça. E agora, estou aqui no último pontinho, que será o aumento. Então, agora aqui, eu volto com o marcador. E agora, farei quatro pontos baixos e um aumento. Ficarei com 36 pontos. Então, venho aqui no pontinho. Então, quatro pontos baixos e um aumento. E vou até o final. Continuo os aumentos. Agora, são cinco pontos baixos e um aumento. E vou até o final da carreira. Cinco pontos baixos e um aumento. Serão 42 pontos nesta carreira. Agora, farei somente pontos baixos para formar aqui a cabeça. A cabeça do Flamingo tem mais de uma cor. Mas, para simplificar, vou fazer só nesta cor aqui. Depois, o bico é que eu vou mudar de cor. Então, só estou ajeitando, ó. Deixa bem justinho. E agora, continua em pontos baixos. Então, sempre trabalhando de forma circular. E vai trocando o marcador a cada carreira. Fiz, então, depois dos aumentos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Por que que eu parei aqui? Que hora que eu achato, aqui ficou quase reto. Então, agora eu começo a fazer as diminuições. Poderia até ficar retinho. Mas, eu gosto que fique assim, tá vendo? Quase reto, não totalmente, para não ficar uma bola tão grandona. Então, agora faço cinco pontos baixos e uma diminuição. Aqui, cinco pontos baixos e um aumento, foi a última sequência de aumentos que fiz. Então, agora, começo cinco pontos baixos e uma diminuição. Então, já fiz aqui cinco pontos baixos e agora uma diminuição. Vou até o final da carreira. Cinco pontos baixos e uma diminuição. Agora, faço quatro pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Sigo agora com as diminuições. Então, serão três pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira. Três pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu vou trocar de cor. Então, corto o fio. Vou tirar o marcador. E puxo esta alcinha aqui. Coloquei a agulha de acabamento, que é a número 16. E agora, para tirar o degrauzinho, faço assim, ó. Conto um, dois pontinhos para frente. Passo por baixo das duas alcinhas. Agora, pela alcinha da frente, ó, por cima do último ponto crochetado. E agora, por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei. Então, ele tem que ficar igual aos outros pontinhos. Antes de continuar aqui, né, já tirei o degrauzinho. Ó, já andei fazendo uma marcação aqui para os olhos. Então, vamos lá. Eu vou colocar o olho. Esse aqui é o número 10. Vou colocar ele aqui. E onde é aqui? Então, vamos contar, ó. Contando aqui do anel mágico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Ó, entre a décima sexta e a décima sétima carreira, eu coloco o olhinho. E aqui tem dezesseis pontos visíveis até o próximo olhinho. Então, vou colocar aqui. É aqui que eu fico estudando, coloco, tiro o olhinho. Então, eu já cheguei a uma conclusão aqui e agora eu tô mostrando pra você. Então, prontinho. Então, aqui tem dezesseis pontos baixos visíveis de diferença entre os dois olhinhos. Agora, vou colocar a trava e vou usar esta ferramenta aqui da Círculo pra encaixar a trava mais facilmente. Ainda mais aqui, que tá um pouquinho aqui dentro. Então, eu tenho aqui a travinha. Então, vou colocar esta parte aqui, ó, virada pra baixo. E dou uma encaixadinha. Aqui. Vamos, fica. E agora, eu venho com a ferramenta e encaixo aqui. Esse é o jeito. Pronto. Já encaixei. Tá bem encaixadinho. Ou então, você pode encaixar aqui. Vamos ver se dá certo assim. Ó. De novo. Coloca aqui. Vem e encaixa lá dentro. Prontinho, ó. Segura. E aperta. Fez o barulhinho. Então, travou. Aí, você vê do jeito que você achar melhor. Se encaixa um pouquinho antes e aperta. Ou se você coloca aqui e depois encaixa e aperta. Então, essa aqui, você... Essa ferramenta, você não machuca a mão. Tá vendo? Aqui, ela é macia e não estraga aqui o olhinho. Agora, vou trocar pra cor 8176. Pra fazer esta parte aqui do bico. Então, eu venho aqui embaixo, onde eu fiz a troca de cor. Tá vendo? Ó, bem aqui paralelo. Aqui. Deixa a agulha bem paralela ao pescoço do Flamingo. E laço a cor. Aqui, eu amarrei só pra não ficar me atrapalhando. E faço um nozinho. Então, agora, farei somente pontos baixos nesta carreira. Então, vou dar toda a volta. Então, estou fazendo a troca de cor, minimizando o degrau entre uma cor e outra. Fiz aqui o vigésimo terceiro ponto. E o vigésimo quarto ponto é aqui aonde eu dei o nozinho. Então, você vê que minimiza bastante a troca de cor. Então, agora aqui eu coloco o marcador, né? Volto aqui com o marcador. E agora, farei dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos lá. Dois pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira. Dois pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu vou cortar o fio novamente. E aí, eu vou puxar de novo, ó. E fazer a troca de cor. Então, eu fiz duas carreiras apenas, né? Então, uma carreira de vinte e quatro pontos. Depois eu fiz com as diminuições. Fiquei aqui com os dezoito pontos baixos. E agora, eu vou fazer a troca de cor novamente, né? E aí, eu coloco a agulha de acabamento. Uso a dezesseis. E mais uma vez, lembrando aqui, assim como eu troquei aqui, ó. Um, dois pra frente. Passo por baixo das duas alcinhas. Pela alcinha da frente por cima, ó. Por cima, tá? Aqui. E agora, a agulha, passo por baixo das duas alcinhas do pontinho que pulei. E pronto. Então, eu já tenho aqui a minha troca de cor. Que não fica cem por cento. Mas, eu acho que fica uns noventa e pouquinho, tá vendo? Ó, não fica aquele degrau aqui. Agora, a troca de cor é para o preto, que é o bico. É claro que aqui, eu vou fazendo uma simplificação. Porque tem vários detalhes aqui no bico. Mas, no crochê, a gente simplifica um pouquinho. Pra não ficar muito difícil de fazer. Não que não seja possível, mas seria muito mais complicado. E acho que sem necessidade, né? Porque aqui a gente faz uma estilização do que seria uma peça... É... Do que seria um animal mesmo. Agora, é muito importante, ó. Você vai pegar exatamente aqui. Tá vendo, ó? Aqui pode ser que varie um pouquinho mais pra frente, mais pra trás. Mas, é no meio da cabeça. Bem alinhadinho ao bico, ó. Coloquei a agulha, tá vendo? Por baixo das duas alcinhas. Agora, venho com o preto. Passo aqui. E aqui, com um jeitinho, a gente vai arrumando, ó. Os fiozinhos. E agora, eu dou um nozinho. E agora, faço o quê? Farei somente pontos baixos. E já vou fazendo sobre essas duas pontinhas aqui, pra travar o fio. Então, vou dar a volta aqui, somente em pontos baixos. Então, mais uma vez, ó. O décimo oitavo ponto é exatamente onde eu dei o nozinho, onde eu comecei a cor. Então, já tenho aqui o início do bico. Em pretinho. Então, agora, eu faria algumas diminuições. E vou descendo aqui, pra fazer a pontinha virada pra baixo. Agora, é o seguinte, ó. Eu vou achatar a cabeça do... Do flamingo. Paralelo, assim, alinhado com o pescoço, tá vendo? Então, aqui, nesta pontinha aqui, oposta aonde eu comecei, eu vou fazer uma diminuição. Então, vou deixar achatadinho até. E agora, faço somente pontos baixos. Começo, né, somente com pontos baixos, só ajustar aqui. E vou, cuidado pra não pegar do outro lado. Então, pra mim, foram sete pontos. Lembrando que isso pode mudar, essa quantidade de pontos pode mudar, dependendo de onde você pega aqui. Então, pra mim, deram sete pontos. E agora, aqui, eu faço uma diminuição. Então, ó, tô deixando tudo bem justinho. E aí, eu faço a diminuição. Estou olhando os pontos daqui. Então, as diminuições serão aqui em cima. Ó, então, eu tenho dezoito, ficarei com dezessete. E agora, continuo em pontos baixos. Ó, não estou fechando, tá vendo? Continuo aberto aqui. Então, mais uma vez, comecei com pontos baixos novamente, fiz seis. E agora, aqui, eu faço uma diminuição. Aqui, bem no topo do bico. E continuo em pontos baixos. Fiz cinco pontos baixos aqui, ó, comecei novamente, fiz cinco pontos baixos. E agora, aqui, ó, vou fazer mais um pontinho, que eu achei que não tá muito no centro. E agora, assim, eu vou fazer a diminuição. Então, eu vou ajustando. Pra que fique sempre nesta direção aqui da cabeça, ó, do centro. Tá? Já um pouquinho da fibra. Os fiozinhos da fibra. E aí, eu vou ajustando e vou fazendo diminuição. Porque ele vai descendo assim, ó. Ele vai descendo mais aqui e menos aqui. Então, esta é a ideia. Então, eu cheguei novamente aqui no meio, aqui em cima. E faço mais uma diminuição. Ficaria agora com doze pontos nesta carreira. Então, eu vou fazer essas diminuições até ficar com doze pontos na carreira. E agora, uma diminuição, né, que eu fiz. Finalizo aqui em pontos baixos. Agora, vou fazer três diminuições seguidas, né, como eu sempre faço nos meus projetos. Só que ao invés de fazer aqui no começo, vou fazer aqui no meio. Então, eu fiz quatro pontos, quatro pontos baixos. E agora, três diminuições no topo aqui do bico. Então, faço a primeira. Então, diferente do que eu fiz até agora, agora serão três. Ó, dois. Só ajeitar aqui. E três. Faço justinho. E finalizo em pontos baixos. Então, pronto. Já vou ter o bico pronto, vou terminar aqui em pontos baixos. E já posso pré-encher a cabeça. Por quê? Eu vou encher primeiro. Depois, eu finalizo aqui. Coloco a rama e encho também. E finalizo o enchimento das duas partes. Então, agora eu vou encher aqui um pouquinho a cabeça. E vou encher aqui, né, claro, pelo bico. E eu vou usar essa ferramenta aqui da Círculo, que é essa que tem, ó, tá vendo? Enchedor de boneca, enchedor de amigurumi. E eu uso a fibra siliconada. Então, seguro aqui. Vai encher de pelinho aqui, né, o bico, mas depois a gente limpa. E aí, eu vou pegando um pedaço, ó. É claro que eu não vou encher tudo, porque você não sai por aqui. Então, eu vou encher um pouquinho por aqui. Ó, tá vendo? Me ajuda essa ferramenta. Antes eu usava um palitinho, mas... Às vezes o palitinho era meio curto, não dava muito certo. Então, eu vou enchendo aqui. Porque também eu vou colocar o araminho aqui no pescoço. E aí, ele já vai dar uma segurada ali. Aí, eu fecho, fecho aqui com o araminho pra fora. Pra depois fazer a montagem lá no pompom. Pronto, eu já enchi o bico. E fechei aqui pegando as alcinhas e puxando. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que eu fiz aqui no pescoço. Mas antes, eu vou colocar este arame aqui. É um arame de alumínio de 1,5 milímetros. Ele tem 85 centímetros no total. E eu dobrei ao meio, ó. Desse jeito aqui. Então, eu vou apertar um pouquinho mais aqui. E tem que ser de alumínio. Primeiro que ele é mais molinho pra trabalhar. E também porque não enferruja. Então, eu venho aqui, ó. E coloco a parte onde eu dobrei. Aqui dentro do pescoço. E empurro um pouquinho, assim, ó. E agora, eu vou encher o pescoço com a fibra siliconada. Então, eu vou usar o enchedor de amigurumi. Só posicionar tudo aqui direitinho. Que vai ficar esse aramão aqui pra fora. Então, agora eu vou colocando a fibra ao redor do arame. Poderia colocar depois de encher o arame? Poderia, mas ele empurra a fibra aqui pra cima. Eu preciso que ela se distribua por todo o pescoço. Ó, vou deixar bem firme. Então, eu vou colocar um pouco mais. Tomando cuidado pra não abrir demais os pontos. Prontinho. Coloquei, ó. Ficou bem firme, tá vendo? Então, ajusto tudo certinho. E agora, isso daqui será... Eu vou colocar, encaixar o corpo aqui e depois já serão as pernas. Eu estava pensando em aumentar o pescoço, mas ao final vou deixar mesmo com 18 carreiras. E agora aqui eu vou fechar como eu fechei aqui. Então, eu vou pegando as alcinhas de fora, ó. E fecho. Então, eu vou até o final, dando toda a volta. A mesma coisa que eu fiz no bico. E vou dando toda a volta. E vou dando toda a volta. Cuidado com o arame, né? Pra não bater nos seus olhos. Prontinho, ó. Fechei. Então, aqui eu fiz do mesmo jeito aqui no bico. Pegando pelas alcinhas de fora e puxando. Agora, coloco a agulha aqui dentro do anel mágico, ó. Puxo bem. Vejo se tá bem fechadinho. Passo a agulha, atravesso. Saio ali no outro buraquinho. Volto no mesmo buraquinho. Venho aqui, ó. Voltei no mesmo. Agora, coloco a agulha dentro da alcinha que deixei e puxo. Assim, eu tenho certeza que vai ficar tudo bem fechadinho aqui. Não vai abrir de jeito nenhum. Bom, podia ter tirado o marcador já. Então, prontinho. Ó, fica bem estruturado, tá vendo? Agora aqui eu só volto. E agora sim eu corto o rente. Agora, vou voltar aqui com o corpo. Quando a gente faz o pompom, a gente amarra aqui no meio, certo? Então, a gente amarra aqui, certo? Então, aqui fica a amarração, que é claro, fica pequenininho lá dentro. E aqui saem os fiozinhos. Esses fiozinhos são estes fios aqui. O que que eu preciso? Eu vou abrir aqui e encontrar o fiozinho lá do meio. Por quê? A perninha eu vou passar nesse sentido. Deixando o fio onde eu amarrei o pompom entre as pernas. É importante que você faça isso pra ficar bem preso. Então, é o que eu vou fazer agora. Eu vou abrir o pompom e ver onde tá a amarração, ó. Tá vendo? E aí eu vou passar os arames ao lado dessa amarração. Então, agora eu venho, ó. Então, tá vendo? Aqui é o fio que eu passei nesse sentido. Então, é só posicionar aqui. Afastar um pouquinho as coisas. Então, ó. Vou pôr esta perna aqui. E vou buscando o caminho aqui com calma. Demora um pouquinho, mas você consegue atravessar. Não passa muito, você tem que passar a outra perna também. Então, vou voltar aqui um pouquinho, ó. E venho aqui do outro lado. E vou passar também o arame. Ó, pronto. Passei os dois arames. Então, aqui eu tenho... O pescoço vai ficar preso aqui, né? Que eu vou colar. Senão, a cabeça sai, né? Só tá com o arame. Pronto, ó. Então, eu já tenho o corpo preso. Aí, não vai o rabinho. Então, eu decidi... Eu ia prender um pouco mais pra frente. Mas ia dar problema. Então, eu prendi no meio. E agora aqui eu ponho o rabinho. Então, eu já tenho, ó, a estrutura. Eu só vou tirar esse fio aqui, que é o da amarração, no final. Porque pode ser que ainda precise por algum motivo. Então, eu deixo aqui, tá? Aqui eu só tô ajeitando as patas. Pronto. Então, fica bem preso. E aqui tem que colar com cola quente pra cabeça não sair, tá bom? E agora aqui a gente vai montar as patinhas. Então, enquanto a cola esquenta aqui... Aquilo que eu já possa cortar, finalmente, aqui. Porque eu gosto muito de saber onde é a parte de baixo. Pra depois poder achar também a metade. Então, vou deixar até o final. Ah, é um detalhe. Ao final, ainda vou tirar algumas pontinhas aqui. Tá vendo? Se bem que eu acho bonitinho assim. Eu não sei se eu vou tirar. Acho que vou deixar assim. Achei bonito. Vamos ver. Tudo vai depender. Pra fazer as pernas, vou usar pérolas tamanho 8, ó, 8 milímetros da círculo, na cor 20. E duas pérolas grandes, a de 12, cor 20 também, pra fazer os joelhinhos. Então, vou passando as pérolas, vou passar... Como essa daqui vai ficar muito aqui dentro, então, vou passar primeiro 7 pérolas, porque esta vai ficar mais pra segurar aqui. Então, 7 e agora 6 pérolas, passando aqui pelo arame. Esse arame é o de 1,5 milímetros de alumínio, tá? Não pode ser o de flor, porque o de flor quebra. E esse aqui também. Se você manipular demais ele, mexer demais, ele quebra. Essa peça é uma peça decorativa. É um amigurumi de decoração. Passei 7 pérolas, sendo que a primeira fica de estrutura. Agora, vou passar a pérola grande, que é o joelhinho. E agora, mais 6 pérolas aqui. Então, passei. Agora, eu vou empurrar bem aqui, vou pegar o alicate, ó. Empurro bem. E viro pra onde será o pé. E aqui, ó. Uma única vez, tá? Se você ficar virando muito, vai quebrar. Falo isso porque o meu quebrou, eu tive que fazer tudo de novo. Então, assim e pronto. Pra fazer o pezinho, parei com a mesma cor do corpo, que é a cor 4092. E continuo aqui com a agulha 2 milímetros. Faço anel mágico. E 6 pontos baixos dentro do anel. Faço aumento em todos os pontos. Ficarei com 12 pontos nesta carreira. Agora, farei 2 carreiras de pontos baixos. Então, primeira. E a segunda carreira de pontos baixos, após a carreira de aumentos. Nesta carreira faço um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 18 pontos na carreira. Então, um ponto baixo e um aumento. E vou até o final. E agora, pontos baixos. Dois pontos baixos e um aumento. Ficarei com 24 pontos nesta carreira. Dois pontos baixos. E um aumento. Pontos baixos. Três pontos baixos e um aumento. Ficarei com 30 pontos nesta carreira. E vou até o final da carreira. Três pontos baixos e um aumento. Pontos baixos. Agora, faço quatro pontos baixos e um aumento. Ficarei com 36 pontos nesta carreira. Então, vou até o final. Quatro pontos baixos e um aumento. E agora, novamente... Pontos baixos. Cinco pontos baixos e um aumento. Ficarei com 42 pontos nesta carreira. E vou até o final. Cinco pontos baixos e um aumento. E agora, sigo em pontos baixos. E agora, aqui, arremato. Vou te mostrar como é que eu faço usando agulha de crochê. Já te ensinei usando agulha de acabamento. E agora, agulha de crochê. Vou tirar este grauzinho. Então, eu venho aqui... No segundo ponto. Pego o fio e passo por baixo das duas alcinhas. Agora, ó... Com agulha de crochê é o contrário, né? Então, eu puxo... E agora, puxo por aqui. Então, se você não tiver a agulha, é só fazer desse jeitinho aqui que também dá certo. Eu gosto de arrematar. Você pode fazer direto se quiser. Eu prefiro arrematar. Então, deixo o fiozinho aqui dentro. E agora, a montagem das perninhas. Ó, então, faço assim. Fiz dois desse. Agora, você vai colocar o arame, vai encaixar, ó... Uma, duas, três, quatro. Entre a quarta e a quinta carreira. Passa aqui por um pontinho. E faz isso nos dois pezinhos. E agora, você vai pegar um alicatinho. Pode ser um assim, pode ser com a mão também. Mas, pelo menos, a pontinha, ó. Você vai enrolar paralelo ao chão. É isso que vai dar a base aqui do pezinho do flamingo. Aqui, você pode até começar a enrolar com a mão. Como o arame é de alumínio, ele é bem molinho. Ó, e coloca ele lá pra dentro. Assim. E faz a mesma coisa aqui com o outro pezinho. Ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Enrolei, deixa eu levantar. Ó, fica desse jeito aqui. E agora, pra que tudo fique no lugar, eu vou colocar cola quente. Mas, presta muita atenção. Não vou passar cola aqui nessa parte, porque ainda vou fechar. Então, deixo bem justinho ali, encostado no arame. E passo cola quente ali no comecinho primeiro. Ó, e aperto. Então, aqui primeiro é pra prender a parte aqui do pé. Então, vejo se tá de acordo. Ó. Então, pus bastante cola quente ali. Então, vou deixar esfriar essa parte e depois venho pra frente. Então, lembrando que esta parte aqui, ainda vou fechar e fazer os três dedinhos, né? Então, eu não vou passar cola quente até a beiradinha. Passando aqui nesta parte, já é o suficiente. E também vai dar mais estrutura ainda pro pezinho. Porque ele fica de pé. Então, já esfriou ali dentro. Agora, eu passo aqui nessa parte. Pode ir aos poucos, não precisa fazer tudo de uma vez, ó. E vou achatar assim. Então, vai ficar mais durinho o pezinho. Ó. Essas peças estruturadas, que ficam de pé assim, os arames, a cola quente ajuda bastante. Pronto, só encontrou o equilíbrio dele, ó. Ele ficou de pé. Agora, ó. Viro ele pra mim. Passo o fio aqui. Mesma cor do pezinho, né? Então, faço. Vou fazer duas correntinhas. E agora, aqui eu faço um ponto pipoca. Então, faço um ponto alto sem terminar. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Finalizo. Vou levantar pra você ver o arpiso assim. Jogo ele pra frente. E faço um ponto baixíssimo no mesmo pontinho de base. E agora, sigo em pontos baixíssimos, pegando as duas partes. E aqui no meio, vou calcular o meio. E aí, faço outro ponto pipoca. E aí, faço outro ponto pipoca. E aí, faço outro ponto pipoca. Então, fiz onze pontinhos. E aqui, de novo, eu faço o ponto pipoca. Com cinco pontos altos. Ó, terminei os dois pezinhos. Então, ficaram os dedinhos. E agora, só dei um nozinho. E passo... Aqui por dentro do ponto. Aqui na parte onde eu não passei cola. Pra fazer a cauda aqui, o rabinho do flaminho, vou usar a peça rosa do kit faz pompom. E vou fazer do mesmo jeito, ó. Encaixar as duas partes. E vou enrolando os dois fios das duas cores aqui do molê. Então, agora, ó. Tenho aqui o rabo. E as asinhas, né? Então, vou cortar esse fiozinho. E esse lado aqui, eu gosto de colocar sempre virado aqui pro bichinho. Então, eu vou abrir aqui. Bem, o centro, ó. Deixa eu tirar essa travinha aqui, que fica mais fácil. Coloco a cola quente. E cola aqui. Ó, colei. Então, agora, só dou uma paradinha assim, ó. Pra desconectar um pouco mais. Vou dando uma misturadinha. Pra ficar a cauda aqui do flamengo. Ó, corto em ângulo, porque a cauda é pra baixo. Nada muito complicado. Ficar redondinho também não tem problema. Ó. E agora, faz a mesma coisa com a asinha. Vou deixar um dedinho, mais ou menos, aqui, ó. Abre. Aplica a cola quente. Lembra de colocar, lembra que a gente cortou aqui, deixou aqui mais fininho? Então, só lembra do lado. Ó, pronto. Uma lé de cor diferente, aparece. E põe ali do outro lado. Aqui dá uma paradinha. Viu que interessante? E dá pra fazer várias aves diferentes com essa mesma técnica. Espero que tenha gostado. Curta, compartilhe. Se inscreva aqui no canal. Isso é muito importante pro crescimento dele. E até o próximo vídeo. Beijo! E aí E aí E aí E aí Obrigado.